E aí galera do Farol de São Tomé, você que fica ligadinho aí no Portal do Farol, nós somos da Energia Universitária. Então a gente vai estar aí no dia 6 de setembro agora, a partir das 21h, aí na Praia do Farol. Então você que fica ligadinho no Portal do Farol, fique aí que vai ficar sabendo de todas as notícias que vai rolar no Festival do Petisco. E nós da Energia Universitária, vamos estar passando por aí no dia 6 de setembro, fazendo um mega show para todos vocês de Farol de São Tomé, tudo da região. E o povo comentando, eu não quero saber de nada, acabou o verão e começou a escavalgar da Energia Universitária. Os touros do Brasil andam falando por aí e a banda explodiu. É show papai, vem com a gente 6 de setembro, a partir das 21h, Farol de São Tomé, Festival do Petisco. Perde não hein, show. Energia Universitária Bruto do jeito que gosta Todas comitivas, topo, topo, toparada Aqui nós tem gerência e anda uniformizada Com um copo na mão, cerveja bem gelada Aqui nós mete dança e a galera é animada A gestão é curto, lança e cavalgada Peguei o meu cavalo e vou partir pra vaquejada A moda aqui é bruta, calça apertada Chapéu é tenta X e meu cavalo é mangalaga Ao som do faredão, forró e modrão Aonde a gente chega as comitivas é atração